O filme O Último Voo, dirigido por Jerry Jameson em 2004, conta a história de um piloto de avião, Dan Hogan. Ele é contratado para resgatar sua ex-esposa, a doutora Anne Williams, uma médica missionária. Relatórios revelam à família de Anne que o cartel do maldoso General Salazar tem aterrorizado a vila onde ela trabalha, na Colômbia, à procura de homens para escravizá-los. Mesmo assim, chegando lá, Anne se recusa a deixar o povo com a qual ela já mantém ali estreitos vínculos. O filme conta com a atuação forte e emocionante de Richard Tyson, que interpreta o protagonista Dan Hogan. O restante do elenco também é competente e ajuda a construir ali a atmosfera tensa e dramática do filme. Apesar de ser um filme de baixo orçamento, O Último Voo conta com efeitos especiais convincentes. As cenas de ação são bem executadas e os efeitos visuais são utilizados de forma moderada, ajudando a aumentar ali a tensão da história. O filme foi baseado em uma história real de um missionário que resgatou 56 crianças de um país da América Central lá em 1994. O filme foi rodado na Venezuela, perto da fronteira com a Colômbia. Na época, a equipe enfrentou ali desafios consideráveis, incluindo o clima imprevisível da selva e a falta de acesso a recursos básicos. O filme foi produzido pela World Wide Pictures, uma organização de cinema cristã fundada por Billy Grana em 1952. A organização produziu diversos filmes com temas religiosos ao longo dos anos. Há referências e mensagens cristãs presentes na trama, o que reflete a proposta da World Wide Pictures em produzir conteúdo com valores religiosos. Além de ser um filme inspirador, que mostra a coragem e a dedicação de pessoas que dedicam suas vidas para ajudar os outros, também há uma mensagem importante sobre o poder da fé e da oração em momentos difíceis. O personagem principal, Dan, luta não apenas para sobreviver e salvar vidas, mas também para manter sua fé e sua esperança em meio ao caos e à violência que o cercam. É uma lição sobre como a fé pode ser uma fonte de força e consolo, mesmo em situações extremas. Em resumo, é um filme que nos lembra da importância de ajudar os outros, de manter nossa fé mesmo nos momentos mais sombrios e de sempre buscar a esperança e a coragem para enfrentar os desafios da vida. É um filme inspirador e emocionante, que nos deixa com uma mensagem de esperança e de amor ao próximo. Eu espero que vocês assistam e gostem desse filme assim como eu. Mas se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou desse filme. E se você gostou desse vídeo e quer continuar vendo mais conteúdo como esse por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal e deixar aquele like e aquele joinha para me ajudar que a gente se encontra no próximo vídeo.